Eles tão apontando assim na sua cara e rindo, hahaha, é isso que tá acontecendo. Nesse vídeo, o Oscar, o ato de um monte de brasileiro de ficar puxando os olhos pra querer imitar o rosto de um asiático, e Pokémon Sword and Shield. Sword e Shield, né? Olá pessoal, eu sou o Leo e esse aqui é o Coisas que Aprendi, o quadro em que eu falo pra vocês sobre coisas que eu aprendi nos últimos dias. E a ideia desse quadro também é ser bastante informal, então eu só tô usando a luz da janela, taquei um refletor aqui atrás, botei Mulan, ufa, esqueci de dar play na Mulan. Botei Mulan aqui atrás e aí eu quero falar um pouco com vocês. O intuito também de fazer esse esquema de vídeo é que eu quero aprender um pouco mais a falar com a câmera em freestyle, porque eu não sei se vocês percebem, mas os meus vídeos são bastante roteirizados. Eu escrevo antes, eu sei muito bem o que eu vou falar, eu leio enquanto eu tô falando, eu planejo fazer mais collabs no futuro com outros youtubers, outras pessoas, e eu queria ser um pouquinho mais confortável com a câmera no freestyle, ou não ter que sempre depender de um roteiro escrito. Então, vamo lá, primeiro eu quero falar sobre o Oscar. Mas pera, antes de começar o vídeo, eu faço conteúdo aqui no YouTube, mas eu também faço um conteúdo bem legal no Instagram, que eu tô tentando fazer coisas que complementem o que tá aqui, e eu tô tendo uma recepção muito, muito legal de vocês. Então, por favor, me sigam no Instagram. E só lembrando que eu tô começando um podcast, ouçam o primeiro episódio em que eu falo um pouquinho sobre questões asiáticas, que o podcast é falar sobre a nossa perspectiva como asiáticos brasileiros do Brasil e do mundo. Dê uma olhada no primeiro episódio que eu vou linkar aqui na descrição. O podcast de Outro Planeta. Eu vou falar pra vocês três coisas do que eu aprendi essa semana. A primeira é que como o Oscar tá dando espaço pra minorias, tá dando voz a outros grupos que não homens, brancos, héteros, cis, mas ainda é muito cagona. Antes de falar por que ela é cagona, eu achei muito legal que teve presença de muitos grupos minoritários. Eu nunca vi um Oscar com tantos asiáticos e asiáticos americanos e as câmeras filmarem eles, porque deve rolar muitos asiáticos americanos lá ao longo de anos de Oscar, sei lá, mas a câmera nunca focou neles. E por causa de filmes como o Crazy Rich Asians, principalmente por causa de Crazy Rich Asians, um highlight muito bom foi quando o Chadwick Boseman, do Pantera Negra, e a Constance Wu, do Crazy Rich Asians, os dois protagonistas de cada um dos seus respectivos filmes, foram apresentar um prêmio. E isso não foi à toa. Os dois foram protagonistas em filmes que foram importantíssimos para cada um dos seus grupos. E não é à toa que o Chadwick Boseman tá vestido de preto e a Constance Wu tá vestida de amarelo. Ela mesma falou no Instagram dela o porquê que ela tava usando o vestido amarelo. A cor amarela representa nós, asiáticos, mas tá ligado também com uma carta que o diretor do Crazy Rich Asians, John M. Chu, mandou pro Coldplay a respeito da música deles, Yellow, que toca no filme. Eu vou traduzir rapidinho um pedaço aqui da carta, que é muito bom. A Constance Wu publicou no Instagram, mas essa carta é do John M. Chu. O diretor, ele queria a música Yellow do Coldplay pra tocar no final do filme, numa cena de avião. Inicialmente o Coldplay recusou, então ele escreveu uma carta pra eles, explicando porquê que a música Yellow era tão importante pra ele. E o que levou o Coldplay a aceitar a proposta de tocar a música, tanto que a música toca no filme. Mas eu vou ler rapidinho um pedaço curto da carta, que é muito legal. Vou tá traduzindo aqui o inglês. A minha vida inteira eu tive uma relação complicada com a cor amarela, desde ser chamado de formas escrotas ao longo da minha escola, até assistir filmes em que uma pessoa chamava a outra covardemente de amarela. A cor sempre teve uma conotação negativa na minha vida, até que eu ouvi a música de vocês. Pela primeira vez na minha vida, ela descrevia a cor de uma forma bonita, mágica, a cor das estrelas, a cor da pele, a cor do amor, foi uma imagem incrível, e isso rapidamente se tornou como um hino pra mim e para amigos meus, e me deu um senso de orgulho, que eu nunca senti antes. A gente podia pegar essa cor de volta pra gente, e isso ficou comigo pro resto da minha vida. E a razão de eu estar escrevendo isso aqui agora, é porque eu estou dirigindo um filme pra Warner Bros, chamado Crazy Rich Asians, e é o primeiro filme com um elenco inteiramente asiático-americano, em Hollywood, em 25 anos. Aí ele fala um pouquinho aqui da história, que é a história de uma mulher asiática-americana, que nasceu nos Estados Unidos, e aí ela vai pra Ásia, e tem esse choque cultural, porque ela não é asiática da Ásia, ela é americana, ela é estadunidense. É sobre uma garota que percebe que ela é boa o suficiente, e que ela merece o mundo. Não importa o que ensinaram pra ela, ou como ela foi tratada ao longo da vida inteira dela, ela pode ter orgulho da sua herança, orgulho da sua identidade, da sua identidade mixed. Esse filme vai dar pra uma geração inteira de asiáticos-americanos e outros o mesmo senso de orgulho que eu tive com a sua música. Eu quero que todos eles tenham um hino que façam eles se sentirem tão bonitos quanto as suas palavras e a sua melodia fez eu me sentir quando eu mais precisava. Você considerar isso significaria muito pra mim. Muito obrigado pelo tempo pra poder ler isso. Com muito amor, John M. Chu. E a Constance Wu colocou esse vestido amarelo como um senso de orgulho, orgulho de ser amarela, orgulho de ser quem ela é e não precisar ficar se desculpando por isso. Esse filme é um filme que, desde o início, foi feito pra ser uma coisa muito especial pra asiáticos-americanos e por tabela, para nós também, asiáticos-brasileiros que consumimos adoidado produções de Hollywood, a gente nunca se vê ali. Ter se observado num filme como Crazy Rich Asians teria sido incrível. E por que eu falo teria sido? Porque a distribuição aqui foi terrível. O filme mal ficou em cartaz, ele estreou três meses depois dos Estados Unidos, já tinha saído pra baixar na internet. Ele mal ficou em cartaz, ele ficou em cartaz por duas semanas, se isso, em São Paulo, em alguns cinemas de São Paulo, eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas que não assistiram o filme porque simplesmente não tinham como. Não tinham como assistir o filme. Então a distribuição aqui foi terrível. A produtora, a distribuidora daqui, não percebeu o potencial do filme, não percebeu como o filme ia fazer sucesso, não percebeu como o filme teria um puta público aqui. Porque aqui, assim como nos Estados Unidos, tem uma comunidade muito grande de asiáticos, de asiáticos. Não tanto quanto nos Estados Unidos, mas tem muita gente, muita gente. Então assim, perderam uma puta oportunidade. Eu odeio também o nome que eles deram, que é Podres de Ricos. Tinha que ter se chamado Asiáticos Podres de Ricos, que é como é o livro, inclusive a tradução do livro, em português, é Asiáticos Podres de Ricos, que já mostra o quanto que a distribuidora tava pouco se lixando pra importância de representatividade que esse filme tem. É um filme que ele é bom, porque também ele trata sobre ser asiático brasileiro. Asiático americano, no caso, e que nós, asiáticos brasileiros, nos identificaríamos. E aí, uma coisa que me incomodou muito, assim, eu até tuitei, se você não me segue no Twitter, dá uma olhada lá. Teve a cobertura do Oscar pela TNT, e a apresentadora da TNT, que eu não sei o nome dela, ela tava com aquele Google Gloss, ela falou assim pro ator do Crazy Rich Angels, né? Todo mundo adorou esse filme no Brasil. E aí continua a pergunta. Todo mundo adorou, ninguém, quase ninguém, viu esse filme no Brasil, porque não tem como ver, muito além de baixar o filme. Agora ele tá saindo, parece que saiu, tá saindo no NetNow, saiu na Sky, ao me mandar uma mensagem falando que tá saindo na distribuição da Sky, então tá saindo. Mas assim, ele não teve, a distribuição foi terrível, a distribuidora perdeu uma chance de fazer dinheiro, e perdeu uma chance de dar pra nós, asiáticos brasileiros, uma chance de nos identificarmos e nos sentimos pertencentes, assim como muitos asiáticos americanos sentiram lá, lá nos Estados Unidos. Uma coisa muito legal é que a Domi Shi, que dirigiu o curta da Pixar, Bal, que passou antes dos Incríveis 2, ganhou o Oscar de melhor curta-metragem, de melhor animação, ela é a primeira mulher a dirigir um curta da Pixar, e ela vai dirigir agora um filme em 2020, um longa-metragem. E aí vem o que eu aprendi, que a academia é muito cagona, o Spike Lee, por exemplo, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro, o que é incrível, mas o melhor filme foi para The Green Book, que eu não vou falar muito assim o que eu acho, eu vou colocar aqui só um tweet do meu amigo Lode, se você não conhece o Lode, eu vou colocar o canal dele aqui embaixo, sigam o Lode, o Lode é uma pessoa incrível, com um canal incrível. O Oscar tinha um filme de super-herói negro, com todo o elenco negro e trilha, outro com um grande diretor negro sobre racismo e fatos reais, aí premia o filme sobre racismo, feito por brancos e para brancos verem e se sentirem melhor. Tanto que o Marrachá ali, ele ganhou o Oscar por melhor ator coadjuvante. O negro é o coadjuvante numa história sobre racismo, o principal é o branco. Procurei na internet White Savior, o que é White Savior? E aí, outra foto aqui também que é muito emblemática, é essa daqui, é a equipe vencedora do filme que fala sobre racismo, que é o filme que ganhou o melhor filme. Então, eu aprendi que o Oscar, os caras que premiam, são muito cagões, eles tentam agradar várias partes, mas... Próxima coisa que eu aprendi é como o brasileiro realmente não sabe que fazer isso aqui, puxar o seu olho, é racista, é escroto, porque eles vêm fazendo isso a vida inteira. Deixa eu explicar. O Fiuk postou uma foto assim, eu não sei se eu vou colocar a foto aqui, porque, sei lá, depois me dá um strike, sei lá, mas ele... O Fiuk postou uma foto escrota no Twitter dele, puxando o olho, ainda fazendo o olho vesgo, escrevendo uma... escrevendo em coreano, uma coisa zoada. Ele, eu acho, sei lá, acho que ele estava na Coreia gravando com uns K-popers lá, e ele, conta de desrespeito, foi lá e fez isso, e postou no Twitter, e a galera rindo, a galera retweetando. Eu dei um print na imagem, e eu falei, eu nem foquei nele em si, porque ele é um sintoma de uma situação, um problema muito maior, que é, por que que os raios dos brasileiros acham que é ok fazer isso? E esse é o lance. O Fiuk não é o único exemplo. Rolou outros, muitos outros casos de brasileiros se envolvendo em polêmicas lá fora, na gringa, por fazerem isso em países asiáticos ou no Brasil, quando vem asiáticos pra cá, o Raul Gil fez isso, esse tenista aqui, que eu não sei o que, Clezar, ou Clezar, Clezar, fez também isso, teve o caso da Glamour, teve outros casos de brasileiros brancos fazendo isso. Por quê? Porque no Brasil, a gente sofreu por muito tempo em silêncio, a gente nem sequer percebe o quão escroto é isso. E agora, nós asiáticos brasileiros estamos começando a falar disso, estamos começando a falar como é escroto isso. Por a gente não, nós asiáticos brasileiros não reclamarmos, os outros brasileiros acham que é ok fazer isso, então eles fazem lá fora e se fodem, e tomam multa, e são demitidos, a menina Glamour eu acho que foi demitida, foi demitida. Então assim, é errado, é escroto, é racista, e o problema, tá, primeiro com o brasileiro, que não, não tem noção, e com o asiático brasileiro que tá dentro do grupo dos brasileiros que também não tem noção. É muito fácil um asiático brasileiro chegar e falar que não liga e rir junto e falar, não, tudo bem, pode me zoar, tá tudo bem, eu rio junto, é muito fácil fazer isso, porque é muito difícil levantar, levantar e falar que você se incomoda com isso, que isso não é legal porque vai causar uma situação de desconforto com o amigo ou no trabalho, às vezes o seu chefe fez isso pra você e é uma situação bem desconfortável, eu entendo, alguém na rua e você não quer puxar, sei lá, é escroto pra caralho. Com isso aqui, com a internet, vendo como que realmente isso é escroto, a gente pode botar o pé no chão e falar, isso aqui é escroto, me chamar de japa é escroto, me tratar como uma bola, tudo igual, é escroto. E a prova disso é esses casos de brasileiros tomando multa e se fudendo e sendo demitidos dos trabalhos deles porque vão lá fora e fazem isso porque no Brasil a gente sempre falou que ok e a gente se zoa junto, a gente faz o contrário, a gente faz assim como se fosse a mesma coisa, é escroto pra caralho esse tipo de coisa, pensa bem, você tá imitando o meu rosto me zoando como se o seu rosto fosse, o seu rosto branco fosse o normal e você tá puxando o seu olho como se o meu olho fosse puxado e o normal é o... porque é legal ter amigos e pertencer, mas mais legal que isso é respeitar quem você é e ter amigos que respeitem também. E aí depois do Fiuk rolou essa mina aqui zoando também é um grupo K-pop que eu esqueci o nome dela, é uma youtuber que ela tem tipo 6 milhões de seguidores mas eu não tenho ideia que tem aqui, é BB alguma coisa, sei lá, mas ela é grande pra caramba, ela tem um monte de seguidor no Twitter, no YouTube ela tem 6 milhões de seguidores, sei lá, ela ganhou, foi indicada, não sei o que lá, Choice Awards lá da Nickelodeon e ela faz um vídeo debochando de um grupo K-pop falando que eles são clones simplesmente debochando não sei lá, da música deles que talvez ela ache ruim, não sei lá, mas debochando de eles serem quem eles são, debochando de nós asiáticos, da nossa cara, debochando do nosso corpo, de quem, da pessoa que nós somos, entende? E não sei lá, da música deles ou criticando a música deles, tá? Simplesmente debochando e se você faz isso, nós temos todo o direito e muito mais, na verdade, de apontar e falar o quão escroto isso é e o quão cuzão é. Basicamente o que ela tá falando assim, em poucas palavras, se eu fosse resumir, é o seguinte, e o Fiuk também e toda essa galera que faz isso, zoando, tá falando isso aqui, hahaha, como a cara de asiático é engraçada, hahaha, é isso basicamente e simplesmente não tem graça, é muito louco que tem muita gente que acha isso engraçado, que mostra onde a gente tá como sociedade, achar, estão apontando na sua cara asiática e rindo e aí eu pergunto, asiáticos brasileiros, nós brasileiros com ascendência asiática, é legal isso? Porque é isso que eles estão fazendo, eles estão apontando assim na sua cara e rindo, hahaha, é isso que tá acontecendo, quando fazem isso com você, é isso que estão fazendo e eu acho que a gente, por anos, por décadas, a gente não se tocou que era isso que eles estavam fazendo ou se se tocou, a gente preferiu se zoar junto, apontar o dedo pra nós e rir junto do que fazer isso aqui e empurrar e falar isso aqui tá errado, para de fazer isso comigo e aí encontrar amigos que te respeitem ou fazer esse cara que nem sabia talvez que era escroto te respeitar, então eu peço com muito amor asiáticos brasileiros, brasileiros descendentes de asiáticos, vamos ser um pouco mais, eu ia falar corajoso, mas não é questão de coragem também, mas vamos nos conscientizar mais de como que esse tipo de atitude é escrota e eu não quero que os meus filhos passem por isso, eu quero que meus filhos tenham outros problemas, quero que a sociedade evolua e eles tenham outras coisas para pensar. E agora a última coisa que eu aprendi é que o próximo jogo da geração, Pokémon vai ser muito foda e que eu tô louco para jogar e que vai sair esse ano em 2019, eu não tenho Nintendo Switch, eu vou ter que dar um jeito de comprar Nintendo Switch pra poder jogar esse jogo, mas eu amo Pokémon. Ah, cadê meu Game Boy? Deixa eu achar, peraí, vou pegar meu Game Boy. Ai, caramba, de verdade. Esses aqui são os jogos do Pokémon que eu tive. Como eu amo jogos de Pokémon, eu comprei quando, sei lá, em 98, 97. Isso aqui é uma das maiores influências na minha vida como indivíduo. É esse jogo do Pokémon aqui, esse Game Boy aqui, se alguém estiver pensando ainda, perguntando ainda, funciona. deixa eu até... Ah, nossa, escura a tela, né? Quão escuro? Ah, vou sair daqui, eu tô no Pokémon Center aqui. Saudade quando eu quero jogar isso. Nossa, essa música me dá um... Cheguei a comprar esse Game Boy Advance que não deu muito certo, aí saiu uns outros depois e essa foi a última versão que eu tive. Na verdade, que é a versão Ruby. Gold, tem essa amarela, azul clássica também. E, bom, eu tô muito animado pra esse jogo, Pokémon Sword and Shield. E eu provavelmente vou comprar o Shield e provavelmente eu vou escolher o Scorbunny aqui, né? Que chama... Esses são os novos pokémons iniciais pra quem não viu, né? Esse Sovel é muito bom, parece que ele é... parece o Chia LeBeouf aqui. E é isso, então, muito animado pra jogar isso num 3D louco ali do Nintendo Switch, ouvir as músicas. De qualquer forma, me sigam no Instagram que eu tô fazendo conteúdo lá, eu quero crescer, eu tô quase batendo 10 mil seguidores no Instagram, eu quero muito bater 10 mil seguidores pra poder fazer o subir com a setinha e poder mandar links mais pra vocês. eu sinto muito falta disso, então me sigam no Instagram e peçam pra outras pessoas que vocês conhecem também me seguirem lá porque eu quero bater esses 10 mil, faltam, acho que, uns 600 pra eu poder fazer isso aqui. Pessoal, sobe aqui a setinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nesse esquema, espero que não tenha ficado muito longo e meio chato de assistir, eu vou editar, então vai ficar mais palatável, mas de qualquer forma vai ter muito mais cortes, teve, né? Você já assistiu, teve muito mais cortes do que um vídeo padrão meu. Me diga, a ideia é ser um pouquinho mais amigo aqui mesmo, uma coisa mais, assim, um contato maior com vocês, porque normalmente meus vídeos, como eu falei no início, eles são bastante roteirizados, então eu penso nos meus vídeos como se fossem um pequeno filminho ali que eu tô fazendo, começo, meio, fim, bonitinho, com música, uma construção narrativa, isso aqui é só, simplesmente, um vídeo mais leve, isso. E essas foram as três coisas que eu aprendi nos últimos dias que eu quis dividir com vocês e, por favor, escrevam pra mim aqui quais são os pokémons que vocês querem escolher no início, escrevam pra mim aqui o que vocês acharam, alguma história dessa coisa de puxar os olhos e também falem pra mim do Oscar, o que vocês acharam do Oscar, da premiação. E é isso, pessoal, tô muito animado também pra Detetive Pikachu, eu sou o Leo e até a próxima.